Que vocês têm responsabilidade para com os filhos a utilizar esses kits para que usufruam com muita alegria e que tragam somatória para o desenvolvimento da criança de vocês. Então, desejo isso, que seja um ano abençoado e um ano satisfatório. E eu, como vereador, represento aqui todos os meus colegas, em nome do presidente Burino Rodrigues, e desejo ao ano do Vitor, juntamente conosco, os vereadores, que estamos no mesmo objetivo do ano, de fazê-lo bem para a população de Palmeiras e podem contar com a Câmara Municipal. Mas, obrigada, prefeito, parabéns. Gostaríamos de convidar aqui a Superintendente Municipal de Trânsito, a Helda, com a gentileza Helda, os assessores, o Frederico e também o Salmo, com a gentileza, que seja gratuito também. Compriemos agora a Secretária de Educação e Cultura, Laurinda Dark. Boa tarde, senhoras mães, senhoras avós, senhoras responsáveis pelas crianças, você também, Cândida de Araújo. Quero cumprimentar aqui a nossa anfitriã, a diretora Cleide Mar, parabéns pelas palavras suas, foram muito bonitas e pertinentes. Realmente, o nosso prefeito é uma pessoa determinada, está determinada a fazer o melhor governo de Palmeiras, e a gente vai estar aí ajudando o que for possível, para que ele consiga realizar essa determinação e esse objetivo. Cumprimentar o senhor Itamar, o senhor Itamar, muito obrigada por estar nos prestigiando neste evento importante, diretora Viviane, ali do Itamar Perilo, onde nós iniciamos a entrega dos kits, a professora Laudimar, que nós entregamos na sexta-feira, né, foi uma festa muito bonita, todas elas, e hoje estamos aqui para entregar, né, no Cândida de Araújo. Agradecer aqui a nossa vereadora, Thais, que também tem nos acompanhado, isso é importante, essa ação da Câmara, né, de estar prestigiando os eventos do prefeito. E cumprimentar os colegas que estão aqui, Frederico, o Adélio e a Elda, né, por estarem também em Saulo, por estarem nos prestigiando. E o nosso especial cumprimento é a vocês, mães e responsáveis, que estão hoje recebendo os kits escolares das nossas mãos, né, do prefeito, das pessoas que estão aqui. É uma ação muito importante essa do prefeito, de estar entregando a vocês esses kits. São kits que contribuirão para a aprendizagem dos alunos, porque nós sabemos que numa creche, num CMEI, não é só aprender, mas as crianças também brincam, também são várias ações que são realizadas aqui, além do aprender. Tem o brincar também, né, o cuidar, e que as nossas monitoras e auxiliares o fazem com muito carinho. Nós tratamos as crianças de vocês, tenham certeza, como se fossem filhos, nossos filhos. Nós sabemos que o bem maior que vocês têm são os filhos. Então, toda a atenção desta gestão, né, para com os filhos de vocês. Então, essa ação é mais uma ação da educação, que nós temos já garantido neste governo, e vamos, com certeza, o prefeito já disse que garantirá durante toda a sua gestão, né, prefeito? Tem muita coisa boa que o prefeito vai estar, estará realizando na educação, no momento certo, ele estará anunciando mais ações. Então, é com muito carinho que nós recebemos vocês aqui hoje. Agradecemos infinitamente pela confiança de deixar as crianças neste CMEI, porque se vocês não confiassem, nós não teríamos tantas crianças aqui. Então, nós agradecemos a vocês, agradecemos pela confiança e queremos que vocês continuem confiando no nosso trabalho. Eu quero agradecer e desejar que a gente tenha uma boa tarde, né, todos vocês. Sei que vocês tiveram que sair, às vezes, mais cedo do trabalho para vir aqui prestigiar, mas estão todas as mães aqui, isso é muito bom. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado.